Se beneficia do rendimento social de inserção, vai ter que cumprir até 15 horas semanais de serviço comunitário, distribuídas num total máximo de 3 dias úteis, ou seja, sem ultrapassar as 6 horas diárias. A nova regra foi aprovada esta tarde em Conselho de Ministros. Ficam excluídos desta tarefa indivíduos menores e com incapacidade ativa de trabalho. Posso-vos dar alguns exemplos destas mesmas atividades. A limpeza de espaços exteriores, como jardins, a colaboração na conservação e reparação em pequenas obras nas instituições sociais, a ajuda à realização de eventos culturais, desportivos, recreativos, o apoio às redes de bibliotecas, arquivos ou museus municipais. Destinamos esta medida para beneficiários de RSI que tenham idade e capacidade para o trabalho, para beneficiários que, por isso mesmo, não tenham crianças ou idosos a seu cargo, para beneficiários que não sejam vítimas de violência doméstica acolhidos em casas de abrigo ou para beneficiários que não estejam inseridos em programas de procura ativa de trabalho ou subsídio de desemprego. Em caso algum, esta medida é confundida com uma forma de ocupação ou promotora da substituição de postos de trabalho. Aliás, as tarefas a desempenhar não podem integrar o conteúdo funcional dos lugares previstos para o quadro pessoal. Com esta medida, o Executivo de Passos Coelhos espera reduzir o tempo de permanência dos beneficiários do RSI neste apoio social. De acordo com Pedro Mota Soares, o tempo médio de duração desta prestação passou de oito meses em 2004 para 22 meses em 2007 e 32 meses em 2011. Prevê-se nova contestação a esta medida por parte dos partidos da oposição que acusam o governo de querer usar os beneficiários do RSI como mão de obra precária.